Siga em frente, olhe para o lado, se liga no registro da batida Quero ver o som que morreu, mas não vai pedir no patideiro O reggae deixa a máquina na embolada, eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro Siga em frente, olhe para o lado, se liga no registro da batida